Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermieis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo capacita a igreja para a obra de missões.